Meu nome é Maria Dalila, eu já moro aqui em Tremembé há 25 anos e desde que eu vim pra cá eu escolhi Tremembé pra morar. Eu vim do Rio, meu pai era de Taubaté, se aposentou, veio pra Taubaté e eu vim pra cá com 14 anos de idade pro Vale do Paraíso. Eu comecei então a observar mais as festas, a religiosidade, os acontecimentos culturais e isso foi me encantando cada vez mais. Eu já trabalhei com várias técnicas, já trabalhei com madeira, com gesso, com tecido, enfim, já experimentei uma série de técnicas, até que me apaixonei pelo papel. Porque quando era criança eu também costumava misturar papel com cola, com sabão em pó. Eu vivia querendo fazer alguma coisa, mas eu não sabia bem, desde criança, o que era aquilo que eu queria fazer. Eu sempre que vou ver uma festa, que eu frequento uma festa, que eu, por exemplo, vou à festa de São Benedito, eu fico vendo aquela riqueza, aquela apresentação, aquele colorido, aquilo, eu vou assimilando aquilo, aquilo vai despertando em mim, assim, um interesse, uma coisa, assim, muito intensa. Que depois eu trago isso pra produção dos meus trabalhos. E, na verdade, eu acabo trabalhando bastante a questão tridimensional. As pessoas, às vezes, ah, você pinta, pergunto se eu sou pintor, eu digo não, eu até pinto, mas o que eu gosto de fazer é modelar. Eu gosto da fase, eu quando modelo, eu tô modelando aquilo pensando no azul que eu vou pôr naquela forma. Então eu trabalho sempre forma e cor.